A Fevale está com inscrições abertas para mais uma viagem cultural, desta vez o destino é o Uruguai. Confira na entrevista. E quem vai trazer as informações para a gente no intercâmbio da viagem cultural ao Uruguai é a professora Silvia. Olá professora, então comente um pouquinho para a gente como é que vai ser esse intercâmbio, essa viagem cultural ao Uruguai. Boa tarde, Rodrigo. Bom, nós estamos na oitava edição do nosso intercâmbio cultural. Vai ser dia 8 de outubro. Vamos aproveitar o feriadão, quatro dias. Saímos à noite, na sexta-feira, e voltamos na terça-feira, dia 12, às 10 horas da noite. Vamos visitar, vamos pelo Chuí, vamos visitar Punta de Leste, Monte Videu, Colônia do Sacramento. Temos três noites em Monte Videu, e os passeios, as visitas. Esse intercâmbio tem um público mais específico ou qualquer acadêmico, a comunidade pode participar? Bom, o público-alvo são aquelas pessoas que têm algum interesse, alguma ligação com a língua espanhola, porque é uma imersão na cultura e na língua espanhola. Então, assim, o pessoal do turismo, das letras e do centro de idiomas é o público-alvo. Mas ele é aberto à comunidade acadêmica, as inscrições são feitas pelo site. Na hora que a pessoa vai se inscrever, a primeira coisa vai ser a identificação, né? E depois a gente aguarda uns dias para ver quantas pessoas estão inscritas, para ver, assim, a amplitude de abrir para os outros acadêmicos. E fazer um intercâmbio sempre é importante, né? Porque quem está pensando em fazer um intercâmbio maior, de um mês, seis meses, que o Vale oferece tantas opções, né? É uma forma já de começar a se familiarizar e pegar gosto, realmente, pela viagem, por pegar essa imersão cultural, realmente, que o intercâmbio traz. Com certeza. Além da língua, né? Além do convívio, as questões culturais, a alimentação, as questões históricas, os passeios, tudo o que está previsto em função dessa imersão cultural, né? Fora também que as pessoas vão para a noite, vão visitar os casinos, vão para ver um show de tango, teatro, tudo isso aí faz parte do programa. Obrigado, professora, pela entrevista. Boa tarde, eu te agradeço.